A Tânia vai dar uma paz. Ah, aqui o pedal. Amiga, eu tava tipo, oi, que pedal. Ai, duro. Que ridículo. Foi só isso? Eu tava procurando um pedal até agora. Ué, ué, ué. Olha aqui. É. Ah, não, eu não gostei, não. Viu, viu. Anda ali, já vai não parecer que foi a gente que apertou. Olá, meus queridos. Estamos aqui hoje com a presença ilustre de ninguém mais, ninguém menos que Lisa Dayuvi. Estamos aqui em Salvador. Dinga bell, dinga bell. Que liga, eu tô imaginando que você ia parar com o refitinho. Estamos aqui no Shopping Salvador, obviamente, em Salvador. E decidimos fazer um desafio pra vocês. Sabe aquelas pessoas no Shopping que tiram foto com todas as decorações que a gente olha e fala? Meu Deus, emocionada. A pessoa é emocionada com o Natal? Então, nós teremos essas pessoas hoje. O desafio vai ser, nós vamos tirar foto com todas as decorações de Natal do Shopping, inclusive as que estiverem dentro de longe. Tá preparada, Elisa? Opa! Então vamos, então vamos. Então vamos, a gente vai caçar. Vamos começar no principal? No principal. No meio, tá? No meio, vamos começar emocionada. Aí depois a gente sai. Ah, a gente já tá passando por essas lojas aqui, vendo se tem alguma. Se tiver, a gente ali é, Elisa. Primeira árvore de Natal. Vai ter que tirar uma foto. Vamos lá, Elisa. Vamos tirar foto, selfie. Selfie mesmo. Tá pronto. Pausa no vídeo pra Elisa fazer compras. Elisa, nós temos muitas árvores para tirar foto. Vamos, Elisa. Elisa, como você se sente depois da sua primeira foto com a primeira árvore? Já está sentindo um clima natalino? Exausta. Já me sinto exausta. Aí é foda. Rapaz, já passamos por várias lojas. Nenhuma tem decoração de Natal. O povo não tá animado com Natal esse ano. Gente, várias lojas. Nenhuma. Nenhuma mínima decoraçãozinha. Um misto ou tô pra gente tirar foto. Salvador, esperávamos mais de você. Puro. A gente vai entrar na loja pra tirar foto da árvore. Vai, Elisa. Finge que você quer comprar vinho. Acabamos de parecer com tantas alfotas tirando foto com uma árvore de vinho. E agora a Elisa realmente tá olhando e tá interessada. Eu quero ver. Elisa, foca, Elisa. A gente tem muita árvore pra tirar. Minha, eu não posso entrar em uma loja que eu quero comprar. É, eu peço. Elisa, esse vídeo vai ser mais difícil do que eu imaginava, minha gente. Elisa, em shopping, faz seus cartões. Me dá os cartões com segurança. Ok. A gente acabou de descer porque a gente já ia tirar foto no principal do show. Mas nós decidimos que isso é o principal do vídeo, então vai ficar por último. A gente vai primeiro ver o que as lojas tem pra oferecer. Depois a gente vem tirar foto em todos os ônibus possíveis dessa árvore. Amiga, aquilo é uma árvore. É uma árvore. É uma árvore de Natal, Elisa. A gente não tem escolha. A gente vai ter que tirar foto com a árvore de papel da Claro. Vamos lá. Tá aparecendo a árvore? Ai, meu Deus, a gente vai tirar foto com a árvore da Claro que é uma árvore de papel. Elisa, será que tá aparecendo a árvore? Ela deve estar. Olha como tava aparecendo a árvore. Simplesmente não apareceu a árvore. Opa, temos árvore aqui. Nós temos várias árvores para tirar foto nessa loja. Várias. Mostra mais árvores, vai. Minha calma, são várias. Tá bom. Você é emocionante. Eu tiro uma minha com uma árvore do meu tamanho. Gostei dessa loja. Várias árvores para a gente tirar foto. Mas acho que a gente já tirou com tudo, né? Então bora para a próxima. Olá, Elisa. Achamos uma. Então é Natal. E o que você fez? Não, você tá perdendo a vergonha. Tudo bem? Elisa, tá perdendo a vergonha. Eu vim para esse momento. Tá, então você tá perdendo a vergonha, eu vou tirar a foto sua. Me vem. Eu vou tirar a foto sua. O público quer ver isso. Esse momento é seu. Vem a casa. Até o final do vídeo, ela vai tirar uma foto sozinha com a árvore e eu tirando de novo. Então vem, pronto. Então é Natal e o que você fez. Eu não sei o que é isso. Então é Natal e o que você fez. Não é. É, eu que é Natal e o ano novo também. Não é o que você fez. Você tá perdendo a terra em convívio. Eu aqui defendendo espírito natalino. Não sei nem cantar a música. O que você fez? É, tem alguma parte. Tem alguma parte na música assim. Eu juro. É, e o que você fez? E o ano novo também. E o ano novo também. É isso. São várias estrofes da mesma música. Ai, e o ano novo também. Que seja feliz. Que seja feliz. Que seja feliz. Cadê? É mais para cima. Eu acho que é o primeiro. Então é Natal e o que você fez. O ano terminante. Árvore. Árvore. Aqui tá recheada. Olha, chega de água na boca. Olha lá. Loja de bebê. Elisa, não toque em nada. Porque vai que, sei lá, né? Contagia. Ah, beloved. Árvore de bebê. Mô, você que tá vendo esse vídeo aí. Ai, duro. Isso daqui é uma pizza. Ai, isso eu vou abraçar. Ai, vai, 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 vai. Duro. Lise, gente. Não entendi nada. Eu não entendi nada. Lise, eu não queria tirar foto com a árvore nenhuma. Na árvore do bebê, ela se empolga. Lise, como? Lise, volta aqui. Me explica isso. Como assim? Minha árvore, meu momento. Gente, pra quem não sabe, o sonho de Lisa, a meta da vida de Lisa, na vida dela, é ter gêmeos. Então, se você tem gêmeos na família, manda DM pra ela que ela tem interesse. Você me tirando foto minha e eu filmando você. E eu até aqui. Amiga, a gente vai ter que entrar no posto de troca. Eu tenho uma árvore lá dentro do posto de troca. Não vale. Pelo vidro, não vale. Eu ia estar te mostrando na minha cara. Ainda bem que tá escondida na massa. Ai, nossa. Eu só sei entrar ali. Só pra tirar foto, Carla? Pode. Obrigada. Obrigada, moça. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá sentindo, linda? Esse cheiro do espírito do Nassau? Eu ia sentar o cara com medo. Eu falei, meu Deus, tô sentindo cheiro. Covid. Não tô sentindo cheiro de nada. Tá com Covid. Amiga, eu já levo. Eu falei, meu Deus. Amiga, tem uma ali dentro. Ali dentro. Ali, ó. Aqui, mamãe? Ali é uma árvore de Natal. Ai, moça. Tá bom? Eu posso tirar foto com essa árvore? Pode. Ai, mentira aí, amiga. Obrigada. Obrigada, não. Opa. Temos árvores no recinto. Amiga. Vai fazer aquelas tias. Vai, tira uma selfie, não. Tô nem mais olhando. Eu tô vendo que tá fazendo uma foto, sorrindo. Não sei por que que eu estou sorrindo. Mais uma. Tira a minha aqui, eu vou sentar aqui. Vamos tirar foto com o Papai Noel, viu? Esse momento é meu. Amiga, vai passar o Quinzel. Porque ele é velhinho, ele é terceira idade. Oi, papai Noel. Olá, princesa. É campo de risco, né? Você tá afastado. O Papai Noel tá se cuidando e mantendo o distanciamento. Eles deram o Quinzel pra você? Até durou. Eles tão trocando sua máscara de quatro em quatro horas? Não, mentira. Eu tenho a Noeleste que me ajuda também. Muito bem. Tô preocupada com o senhor, porque você é a terceira idade trabalhando. E uma perguntinha, vocês estão se cuidando? Estamos. Inclusive, acabamos de passar o Quinzel aqui, pra garantir. Você é do Papai Noel? É, do Papai Noel. Muito bem. Vem, papai Natura. Obrigada, papai Noel. Tem tudo de bom. Obrigada, papai Noel. Tem balinha. Ai, que lindo. Ó, tá bem louco o gel na balinha. Turo. A gente já levou o presente. Obrigada. Tchau. Tchau, Feliz Natal. Não esquece o meu presente. É, aqui tem árvore. Pra, amiga. Tira a foto aí, pá. Boa, amiga. Pera aí que eu quero abrir uma balinha dessa. Segura aí. Ai, Turo. Eu abrindo uma... Amiga, você é de belo? Ah, se eu souber, você tinha pedido mais. É isso aí, meus amigas. Nós rodamos o shopping inteiro. Todas as lojas. Foram poucas as lojas que tiveram árvore de Natal. Então a gente, inevitavelmente, viemos parar aqui no meio, na decoração do próprio shopping. E nós vamos ter que tirar foto em cada centímetro. vai ser cada pequena árvore e a gente vai tirar foto em tudo. Só temos mais duas árvores pra tirar foto. Essa e esse. Joga duro. Vai lá, linda. Me dê que eu vou tirar foto sua. Tira a minha do outro lado. Minha gente, nós acabamos de finalizar todas as árvores de Natal do shopping Salvador. Lisa, como você se sente? Exausta. Exausta. É isso aí, gente. Esperamos que você tenha gostado. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, deixar seu like. Quantas fotos a gente tirou? 81 fotos. Meu Deus, nós tiramos 81 fotos. Tudo bem que tem umas árvores que estão repetidas. Do meu celular, do céu ainda tem mais. Acho que a gente tirou umas 90 fotos só com árvores de Natal. Espírito natalino, Papai Noel, por quê? Então basicamente é isso, gente. Esperamos que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, de seguir a gente nas redes sociais. E até a próxima. Posse de quebrada na árvore de Natal. Cadê? Ela me faz nossa vergonha. Faz a coisa que eu gravei. Contida. Contida.